Fala galera que eu estou aqui para trazer um mod que é chamado de Fácil Ours ou Easy Ours Então vamos lá, deixa eu tirar essa cabeça de cana aqui Então primeiro galera, o que você precisa é do mod De isso, eu só vou captar o bloco de iron aqui nesse episódio Você só precisa disso e uma fornalha Uma madeira dessa, um tronco de madeira, um tronco de árvore e uma fornalha Então o que você precisa, você precisa colocar aqui Aí você precisa qualquer coisa aqui para lançar, lançar um barco Aí, espera né Claro né, tem que esperar Esperando, esperando, esperando e pronto E você pegou o seu bloco de ferro Mas é isso galera, se gostou se inscreve Se você, se você não for inscrito A meta aí, 30 inscritos para uma nova série Que é o, a, a vida de MCP, NPC E, uma, e, 3 likes para o próximo tá Tchau, falou Tchau